Márcio Closs, o urso, sabe muito de basquete. Vou ter que entregar a idade. Tenho mais de 30 anos com basquete, entre jogador e técnico. O urso é o técnico das categorias de base do pato basquete, sub-13 e 17. Também é o segundo assistente do técnico Jesse Leite, do adulto. Como técnico, olhar sempre atento, não perde um detalhe. Semblante de quem sabe o que vai acontecer a cada movimentação ou jogada. Sabe orientar, cobrar na hora certa. Mas que palavras são essas para chamar a atenção do jogador? Tentamos saber quais são. Não tem uma específica. São várias coisas que a gente coloca para eles, mas a maioria das situações que a gente coloca são palavras técnicas. Então não tem aquela de, vamos chamar a atenção do mesmo jeito, fala isso, fala aquilo. Não, não tem alguma coisa específica. Às vezes a gente fica meio nervoso com o jogo, a gente solta alguma coisa um pouquinho mais pesada para eles, mas nada a nível de palavrão, essas coisas não. Mas assim, eles entendem pelo olhar da gente, sabe? Então pela fisionomia a gente já diz tudo. E dessas palavras técnicas, o que seria? Não, a nível de marcação, de defesa, né? Está dormindo na defesa, né? Ficou olhando para, sabe? Vendo o gnomo, que eu brinco com eles, né? Ficasse vendo o gnomo perdido no ginásio e não presta atenção na defesa. Coisinhas assim, meio particulares assim com eles, né? Kleber Augusto treinou por quase dois anos com o professor Urso. Então conhece bem, aquele olhar que para o jogador vale mais que mil palavras. Todos sabem o que o técnico está pedindo. Algumas expressões o atleta jamais esquece. Uma coisa que eu lembro que ele fala muito em quadra, é às vezes quando alguém está viajando ele fala, sai do mundo da lua, sai, está viajando, presta atenção no jogo. Ele cobrava bastante, seria infirme. O olhar dele também ajudava para entender. É, a mão na cabeça, já pegava já. O professor Urso recebeu uma ligação na primeira quinzena de março. Deixou todo mundo orgulhoso. O Urso recebeu no dia 8 de março a ligação oficial da Federação Paranaense de Basquetebol para compor a Comissão Técnica da Seleção Paranaense Sub-17. Foi pego de surpresa, mas não a nível assim de, ah, não merecia, não esperava. Mas por muitos anos que a gente está dentro da Federação, está disputando esses jogos. E, como eu falei para você, tenho mais de 30 anos dentro e é a primeira vez que a gente é convocado. Mas, enfim, nunca é tarde. Então, é só agradecer, agradecer o projeto do Pato Basquete, que eu acho que é uma coisa que colocou a gente na vitrine, coloca os atletas, agora a prova que coloca a Comissão Técnica também, né? Então, é uma coisa, assim, muito bacana. Só vem a mostrar que o projeto está no caminho certo, né? Tanto com os atletas e a Comissão Técnica. O técnico explica como será a partir de agora. Temos duas apresentações de treinamento, né, da seleção. Então, uma vai ser em outubro e a outra ainda está com data para ser definida, né? Então, são dois treinamentos que a gente faz para poder escolher o número de atletas. A princípio, 30 atletas e depois, provavelmente, mais 15 atletas na última convocação para poder tirar os 12 atletas que vão para o sul brasileiro. O tipo de profissional que só quer extrair o melhor de cada atleta. Para que eles sejam reconhecidos na modalidade. Se não for assim, que saibam a importância do esporte. Conhecimentos para a vida. Sempre foi um grande treinador. Ele sempre colou bastante dentro e fora de quadra. Ele sempre motivou muita gente. Ele sempre falou para a gente saber separar bem o que é estar em quadro, o que é estar fora. Para a gente sempre focar nos treinos, sempre ter dedicação. E isso até para amenizar ele agora, por mais conquistas de ser treinador da seleção. É um orgulho. É um orgulho. Para o clube. Não só para ele, né? E para nós.